Foi difícil manter as aparências Sem que você tivesse a mínima consciência O porquê da minha resistência Ou porquê de qualquer resistência Talvez seja a pena pra nós Então é pior que eu me deixei pra depois Você tem a moonlight, isso é over and over Isso é over, put it always in the portal And this masterpiece is over Você tem a moonlight, isso é over and over Isso é over, put it always in the portal And this masterpiece is over Over, over, over Você sabe que eu fiz de tudo Eu só sei que caí nesse teu absurdo Onde que foi que eu errei? Só sei que não foi eu que nem sei Talvez seja a pena pra nós Então é pior que eu me deixei pra depois Você tem a moonlight, isso é over and over Você tem a moonlight, isso é over and over Conseguiu fugir e deixou a chave Você tem a moonlight, isso é over and over Isso é over, put it always in the portal And this masterpiece is over E aí O que é isso? 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 O que é isso?